Dá-me Cris Ninguém chega ao topo sem passar a DMs, produções Alta promo, estúdio, agravadora Ai more, ai more Te eu t'arrashu eh Te eu t'arrashu tabrou eh Ai more, ai more Te eu t'arrashu eh Te eu t'arrashu tabrou eh Te eu t'arrashu tabrou eh O toto que me faz viajar Onde nunca fui Mas agora não vivo sem ti Porque só tu Me faz feliz Que em todas as bandas te procurei Em todas as finais te procurei Xê baby Faz sentir teu toque Me faz feliz E eu digo Niko ya bué O jogo Yeah, yeah Oh baby Acalmo os orações Ai more Ai more Teotarracho Teotarracho Cabo Teotarracho Cabo Ai more Ai more Teotarracho Teotarracho Cabo Teotarracho Cabo Yes Teotarracho Vou ficar contigo Vou te levar Até ao céu Pra tu saberes Que o nosso amor É de Julieta e Romeo Está contigo Tudo aumenta És a minha profeta Só você me profetiza Minha baby O nosso love É tipo de piloto e do Igor Juro prometo te levar Ao paraíso Não consigo te olhar Os teus olhos São muito brilhada Tipo raio solar Minha foreva Minha suturela Vou casar contigo Minha luz de vela Adraforeva 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 Ai more Ai more Teotarracho Teotarracho Cabo Teotarracho Cabo Alta Promo Estúdio Agravadora Ninguém chega ao topo Sem passar a T&M's Produções T&M's Produções